Olá, querido aluno, eu sou o pastor Claudemir Pedroso, diretor da ETEL, Escola de Educação Teológica Locos. Quero parabenizar você pela excelente aquisição do curso de capacitação ministerial. E neste módulo, agora, neste livro, você vai estar estudando sobre práticas pastorais, um livro composto de quatro capítulos. E nesse presente curso de práticas pastorais, qual é a nossa proposta? Nossa proposta é de analisar com você, a partir da Bíblia, paradigmas para a prática pastoral da igreja e a importância da mesma para o contexto contemporâneo, destacando o quê? Fundamentos totalmente bíblicos. Toda religião, ela possui três pilares fundamentais para a realização de suas práticas religiosas. São eles, primeiro, a expressão teórica e doutrinal. O que é isso, né? Ela é aquela que está sempre envolvida em símbolos ou estabelecida através de suas formas doutrinais e de suas expressões de autoridade. Segundo, a expressão prática de culto, que está intimamente ligada ao culto com a doutrina, já que o ato religioso executa a declaração teórica da fé formulada. E terceiro, a expressão sociológica de comunhão. Uma vez que toda religião viva, ela deve ser social e tende a criar relações definidas entre seus componentes, derivado das relações que cada membro ou que todos os membros possuem entre si e com a sua divindade. A figura pastoral, ela está sempre em direção da condução do povo que caminha, com a finalidade de cumprir o quê? A missão, missão como povo eleito, guiando, cuidando para o bem-estar do indivíduo e também da comunidade em geral. Toda prática pastoral requer uma vida de comunhão entre o pastor e os seus discípulos, pois é na comunhão que se estabelece o vínculo de conhecimento dos limites da pessoa e também nessa comunhão é que se conhece o bom pastor e é por ele conhecido, como nós já aprendemos com Jesus, lá em João capítulo 10, verso de número 14. Os capítulos que você vai estar estudando, que se seguem aí nesse livro de práticas pastorais, ele tem como objetivo que ajudá-lo a melhorar a eficiência, ou seja, seja ao pregar, seja ao ministrar sobre ritos litúrgicos, de acordo com os ciclos da vida pessoal, familiar e social, tendo como base alguns dos ritos litúrgicos já existentes na igreja cristã, como o culto comunitário, como o batismo, como o matrimônio, como a elaboração, como fazer um funeral, dentre outros. Qual é a nossa proposta através do curso de práticas pastorais, querido aluno? É levá-lo à reflexão e à compreensão da pluralidade dos conhecimentos a serem oferecidos, possibilitando a você o quê? Ampliar conceitos específicos das práticas pastorais e atuar de forma competente e consciente, como convém ao bom pesquisador, que busca se aperfeiçoar e vencer os desafios impostos pelo mundo contemporâneo. Então, nós com muito carinho, elaboramos o presente curso de práticas pastorais, com a intenção de torná-lo a você subsídio valioso, de modo a facilitar a sua caminhada na trajetória a ser percorrida, tanto na vida pessoal, quanto na vida ministerial, levando à centralidade e prioridade da genuína administração bíblica. Pensando nisso tudo, esse curso nós dividimos em quatro capítulos. E o que você vai estar estudando nesses quatro capítulos? Você vai estar estudando sobre culto e liturgia, você vai estar aprendendo e estudando sobre a prática pastorais e quais são os seus aspectos, qual é a relação, seja direta ou indireta, do pastor com a igreja. Você aprenderá a respeito do culto público, através de toda a sua questão litúrgica, sobre a oração, os hinos e cânticos, sobre a leitura bíblica, sobre a pregação da palavra de Deus, a questão do apelo no culto, sobre a bênção apostólica. Você vai estar aprendendo também, querido aluno, a respeito dos cuidados que se deve ter ao ministrar a palavra de Deus. Cuidados em relação ao sermão, cuidado em relação ao assunto, cuidados em relação ao preparo e também cuidado com toda a sua postura, postura e ética no cúlpito. Você também aprenderá, porque nós colocamos nesse curso, um manual de cerimônias. Então, de repente, você precisa elaborar uma cerimônia de batismo, de santa ceia, de casamento, noivado, dedicação de criança, bodas de prata, de repente, uma solenidade cívica, uma formatura, um funeral. Então, você vai ter lá todo o subsídio necessário para que você possa cumprir bem o teu ministério e a tua chamada. Por isso que este curso de práticas pastorais vai te ajudar de uma maneira muito especial. Você vai notar também que no final do seu livro vai ter lá o quê? Um questionário. E o que é que vai fazer com esse questionário, pastor? Você deve enviar conosco. Quando você estiver estudando o livro, um dos primeiros contatos que você deve fazer é conosco, com a Escola de Educação Teológica Logos. Através dos nossos telefones, vão aparecer abaixo do seu vídeo. DDD 11-24319611 E também o nosso WhatsApp. DDD 11-98650-3529 E nós estaremos lá dando todas as informações de como você deve preencher a sua ficha de matrícula também, que vai estar lá no seu livro de práticas pastorais. Estar enviando para nós, através do nosso e-mail, do próprio WhatsApp, através de correio. E ali para que você possa, né? Estaremos dando todas as informações necessárias para que você possa estar aí se formando e recebendo o seu certificado também do curso de práticas pastorais. Ok, querido? No livro tem lá a questão de metodologia do curso e também as regras gerais. Então já está tudo bem explicado e nós estamos aí à sua disposição. Desejamos a você um ótimo estudo, desejamos a você um ótimo curso e em havendo dúvida nós estamos aqui à tua disposição. Deus abençoe e até lá!